Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas, a glock na cintura Eu troco, eu troco, eu troco Tiro toda hora, preparado e consciente Preparado e consciente O meu meota só tá carremetente O meu meota só tá carremetente Passinho de bandido que toda aspiranha gosta É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas, a glock na cintura Eu troco, eu troco, eu troco Tiro toda hora, preparado e consciente Preparado e consciente O meu meota só tá carremetente O meu meota só tá carremetente Vai Calica, quer dar poes amiguinh da boca Vai Calica, quer dar poes amiguinh da boca Oitre na jatana de Louis Vuitton De doce gabbana essa mina tá chique Só bebe bulcanas, só fuma rachis O DJ tá tocando no baile, ela para tudo com as flechas rosas Vai Calica, vai Calica Você tá aí rebola Vai Calica, vai Calica Você tá aí rebola Vai Calica, vai Calica Você tá aí rebola Ela fica de quatro e tá naquele pique E o trem balagoste Ela fica de quatro e tá naquele pique E o trem balagoste Vai Calica, vai Calica Cê tá aí, repara Eu tô passando, eu vim pra dançar nessa merda DJ, xaroto, príncipe das meninas Você está escutando o sol da pijama É, não corre não, é, só lança aberta Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas A Glock na cintura eu troco, eu troco, eu troco Tiro toda hora, preparado e consciente Preparado e consciente O meu meota só tá com a remetente O meu meota só tá com a remetente Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas A Glock na cintura eu troco, eu troco Eu troco tiro toda hora, preparado e consciente Preparado e consciente O meu meota só tá com a remetente O meu meota só tá com a remetente Vai Calica, que é da pois amiguinh da boca Vai Calica, que é da pois amiguinh da boca Vou trazer a dona de Louis Vuitton, de doce gabana, essa mina tá chique Só bebe bucanas Só fuma rachis O DJ tá tocando no baile, ela para tudo com as forças rosa Vai Calica, vai Calica Cê tá aí rebola Vai Calica, vai Calica Cê tá aí rebola Vai Calica, vai Calica Cê tá aí rebola Ela fica de 4 e tá naquele pique Que o trem bala gosta Ela fica de 4 e tá naquele pique Que o trem bala gosta Vai Calica, vai Calica Cê tá aí rebola Tá pra fudendo, viva dançada pra mim DJ, xaroto, homens, bidas meninas